Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou jogar Granny aqui no meu celular É Granny Não tem problema Isabela Estou aqui com a Isabela, fala oi Isabela Oi gente E vamos dar play Vamos lá jogar Carregando Carregando Ah já carregou Eu falo que quando carregar Eu ia travar né, mas tudo bem Dia 1 Pera ai Vou botar mais perto aqui que o meu celular é muito longe É muito assustador Tá gente Então quem tem muito medo de jogar Granny Eu não recomendo ver esse vídeo né É A Granny vai sair por aquela porta lá E eu tenho que vir por aqui Abre a porta A Granny sabe que eu estou aqui Porque ela acha que toda vez eu venho aqui Mas eu tenho que me esconder Tem aqui essa porta Pera ai o que é isso aqui Um livro Ah Aí eu tenho que correr Então a Granny é mais rápida Você deveria ir para o esconderijo né Agora Fica aí Não estou indo para o esconderijo Como você esconde Porque você não conhece Ah eu tenho que achar os pés Vai Entrou Ah Que susto Eu falei Eu falei Eu falei Se esconde Porque você fez barulho Se você fez barulho Você tem que se esconder em um lugar Ai meu Deus do céu Eu cago de medo Esse trem Dia 2 Vamos para o segundo dia Sabe o que eu vou fazer Eu vou fazer barulho aqui Vou pegar esse vaso Vou jogar Tá bom Vou jogar aqui Perto da porta Vou vir aqui assim Entrar no armário A Granny A Granny Eu vi o taco Então eu estou aqui dentro do armário Gente Estou agachada Caso que se eu levanto A Granny Ela fica ali esperando Ela está indo embora Olha ali gente A Granny Está vendo pelo buraquinho aqui Vem ali Ela ainda é embora Aquilo ali gente Eu queria esperar ela ir embora Para você poder sair daí Ela vai para outros lugares Me caçar Essa vovó Burra Ela fica olhando Ela fica olhando Os buracinhos Ela vê uns olhos Vou esperar um pouco Vou esperar um pouco Gente Essa casa da Granny é grande Né? Aham Eita Quanto, quanto, quanto Quanto, quanto Quanto, quanto Quanto que estava aqui Gente Gravando Aqui né Do ovo Foi pra longe Gente A gente estava na sala de jantar Eu fui pra sala Comercial Comercial né Dia 3 A gente pulou Gente A Isabela Que está aqui Nem está falando quase nada Na Isabela Responde Isabela É Ela está do meu lado Nessa sala da cadeira Ela foi para o lado Sério Correndo Correndo Quer ir? Uhum Eu vou ficar E o Pedro Que foi pra lá Pra sala Pra sala Foi pra sala Eu tenho que vir aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tentou Ele tentou Gente Se eu pudesse filmar Não sei Ele foi Correndo Nossa Esse é o penúltimo dia Uhum Esse é o penúltimo dia Pedro Vem cá Você tá aqui do meu lado Pedro Pra você gravar também Tanto aqui Porque como você tem mais medo Vem cá Vem cá Pedro Eu não tenho muito medo Porque eu já joguei Granny Ela está vindo Ela está vindo Mas como é que eu vou entrar aqui dentro Eu estou com dificuldade Fecha Agacha Agacha Mas eu tenho que pegar isso daqui Ó Fazer barulho Drop Pronto Pronto Gente Se ela me pegar É tão legal a animação no final Que ela mata a gente Tem que esperar A gente tem que ficar dentro do armário Eu vou ficar dentro do armário Gente Eu volto com vocês Ela está aqui Gente Ela está aqui Gente Eu vou levantar Ela indo embora Como sempre Ela está vindo Ela está vindo Ela está vindo Deixa eu levantar Deixa eu levantar Nossa Da impressão Que eu vi É a Granny? Não Ela colocou A armadilha ali A caixa Pronto Eu joguei mais uma vez Estou fazendo barulho Para distrair a Granny Para onde fugir Estou né Ela colocou uma armadilha Na escada Então não tem como ela descer Queijo vermelho Ai meu Deus Eu vi a Granny Gente Eu vi a Granny A Granny A Granny É sangue É sangue A Granny Eu vi a cara da Granny Aqui gente Ela não me bateu Não 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 Está fechado O armário Agacha Não Eu estou vendo aqui Ela veio aqui E olhou para a minha cara Você viu? Pois eu não vi Fecha a porta Fecha a porta Aqui O que está aqui Gente Se ela vier aqui Eu vou tacar a câmera Então Baixa 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 Ai meu Deus Ela já tem lugar Ainda foi assim Olha o negócio do cão Não estava jogando aí então Estava Gente socorro gente Olha que a porta está mexendo Vamos ali arrumar Ela me viu, gente Ela não te matou? Ela tá aqui Ela me viu Olha aqui, gente, a boca dela Olha, ela foi pra lá Só pra esperar, ó Eu ficar parada Ela vai ficar ali esperando, né? Ela acha que eu não sei que ela tá ali Vou ficar aqui Ela vem correndo Ela tá indo embora, olha Ela foi pra lá Porque ela acha que você vai achar Que ela foi embora Vai abrir a porta E ela vai vir por trás da porta e te matar Ela colocou mais armadilhas Na onde? Negócio Ela veio aqui de novo Abre Não, não abre, não Sai Eu tô brincando, não vou abrir, não, tá doida? Olha, ela tá vindo Eu vou ficar fazendo Isso Ela tá ali O garrafa demoniada O garrafa demoniada O garrafa demoniada O garrafa demoniada Eu ganhei uma vez dela Eu consegui Não sei que abriu Foi ela que abriu, Pedro Tchau, pessoal Um beijo Falou Tchau, pessoal